Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio. Meu nome é André Carvalho, vou conduzir vocês aqui a esse passeio. Estamos aqui na cidade de Parnaíba, mostrando aqui nossa avenida São Sebastião. Um dos últimos pontos movimentados que temos aqui na nossa avenida. Esse sentido que vocês estão vendo aqui é sentido ao centro da cidade de Parnaíba, quero mostrar aqui alguns pontos interessantes nesse local. Aqui vocês estão vendo aqui, era o M-Show, era palco, foi palco de grandes festas de forró, e também bandas sertanejas também, tivemos aqui também. Mas infelizmente, tiveram vários problemas na justiça, pelo que eu soube na época, principalmente pelos volumes altos que a festa tinha. Então, começou a criar casas aqui ao redor, e isso atrapalhou muito o andamento. Então, ficou desse jeito aqui, se vocês observarem aqui como é que está. Agora você observa como um depósito de material de construção. Então, aqui, tem um palco aqui. Algumas coisas na nossa cidade de Parnaíba, né, acho que ainda não tem, assim, um local muito específico para essas festas, né. Hoje deu uma... praticamente diminuiu muito, por causa da pandemia, né. Mas, estão vendo aí, ó. Então, está totalmente desutilizado, né, essas informações aí que a gente vê. Mas o que a gente vê também, muito, se vocês observarem, ainda terrenos. Muitos terrenos ainda, para ser vendidos, né. Alguns já está até, já murados, né. Isso até leva a vantagem. Outros, nem tanto. Mas, um local aqui, muito bom para se morar também, essa região aqui. Tá, mostrando aqui para vocês um pouco mais, olha. Para quem está chegando agora, peço que se inscreva no canal, tá. Isso, se você estiver gostando do vídeo, né. Você não é obrigado a se inscrever, pelo contrário. É só para ajudar, não paga nada. É só para você ajudar o canal. Clique no sininho de notificação, porque aí você ajuda o canal a divulgar a cidade de Parnaíba. Divulgar a região do Piauí. Para o mundo, né. Isso é o papel da PHB Drones, tá. É fazer isso, né. Mostrar um pouco a cidade. Aí vocês estão vendo bem aqui. Uma loja de material de construção. As placas solares. E aí, vocês estão vendo aí outros terrenos também, ó. Aí, isso aqui é o sentido do aeroporto da cidade, tá. Então, é isso aí. Curta o vídeo até o final. Se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Deixe o seu like. É importante. E comente se possível, tá bom. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. E fique com Deus, pessoal. E nós vamos te fazer o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto